Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Acho que já deu pra digerir a derrota no clássico, não sei. Eu me sinto às vezes até um pouco fora de noção ao fazer esse tipo de pergunta, né? Pô, será que já tá tudo bem com a rapaziada e tal? Mas a gente tá aqui pra voltar a fazer nossas listas, né? A gente deu uma pausa, mas a gente tá aqui pra voltar a entregar nossas listas. É num momento que tá rolando o jogo de Liga dos Campeões da Europa, então imagino que a galera vai acabar vendo menos esse vídeo. Mas eu acho um vídeo muito importante, porque a gente chega num momento crucial da temporada, faltando 13 jogos pra acabar o Campeonato Brasileiro. E a impressão que eu tenho é que pilares muito, 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 muito fundamentais do Atlético, eles estão longe de viver o seu melhor momento da temporada. E aí, Tiago, qual é a razão disso? É por causa do Wesley? É por causa, enfim, de outros motivos? Eu acho que o Atlético chega coletivamente no seu melhor momento da temporada, mas individualmente, longe disso, eu acho que tem muito pela questão física. Eu vou bater na tecla mais uma vez, eu acho que o preço que o Atlético paga pelo Campeonato Paranaense é um preço demasiadamente alto por tudo que o Atlético, ele, de alguma forma, optou priorizar no Campeonato Paranaense. O Atlético não tinha que ter dado tanto foco e tanta atenção ao Campeonato Paranaense, eu sei que em algum momento eu defendi. Eu não vou fazer minha culpa não, eu errei. Só que agora a gente tá vendo o preço ser cobrado e esse preço, ele tá se mostrando um preço alto, né? Tá se mostrando um preço considerável pra gente falar sobre um time que fisicamente deveria estar muito melhor do que está. E acho que a gente consegue contabilizar isso pelo número de desfalques. O Atlético é um clube que dificilmente joga uma partida sem pelo menos cinco desfalques. Isso não atrapalha o trabalho do treinador? Muito, 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 muito. Muita gente faz questão de comparar o trabalho anterior com o trabalho atual. Eu fico me perguntando como seria o trabalho atual se a gente tivesse Christian, se a gente tivesse Pedro Henrique, se a gente tivesse Fernando, se a gente tivesse daqui pra frente o Vitor Roque, se a gente tivesse o Alex Santana durante todo o período, sabe? Então, assim, é triste a gente comentar sobre isso, desse momento onde o elenco, que já não é aquele elenco, ele perde potência pelos desfalques e, cara, vamos ser sinceros, alguns jogadores estão precisando melhorar. E a nossa intenção é falar de jogadores que estão precisando melhorar. E o número cinco é uma peça que eu não vou hatear, mas eu acho que ele tá num momento de um alerta. Não vou falar que ele tá num momento de sair do time, mas ele tá num momento de um alerta considerável que é o Bento. O Bento, cara, assim, a gente passou alguns jogos com o Léo Link e a sensação é que a gente estava mais seguro com o Léo Link do que com o Bento. No clássico, o Bento volta e, cara, pra mim falha nos dois gols. Eu não acho que deixe de ser um grande goleiro, eu não acho que vai deixar de ser titular do Atlético, até pela pretensão que o clube tem de negociar o Bento, de vender o Bento. Mas a impressão que eu tenho em relação ao Bento é que é um momento de queda técnica, o primeiro momento de queda técnica desde que ele subiu pra equipe principal. Porque a gente via a carreira do Bento, só subir, mano, só subir. E agora a gente tá vendo um momento de uma oscilação forte, de uma peça que a gente vai precisar contar bastante, sabe? Uma peça que já nos salvou em vários momentos, já super nos ajudou em vários momentos. E a gente precisa que continue nos ajudando até o fim da temporada, porque vai passar também pelo nosso goleiro, seja pelo Bento, seja pelo Léo, a classificação na Libertadores. Isso você pode ter total e absoluta certeza. Então a gente não pode aceitar que o Bento tome um gol como ele tomou, por exemplo, o do Vitor Luiz, que é um gol patético, pô. Qualquer goleiro melhorzinho do Campeonato Brasileiro não teria tomado aquele gol. Alerta pro Bento. Número 4 é um jogador que, assim, não necessariamente entraria nessa lista, mas por causa dos desfalques acaba entrando nessa lista. E a gente vai precisar um pouco do feeling do Pablo Artilheiro, velho. A gente vai precisar um pouco do feeling do Pablo Artilheiro, que não aparece há muito tempo, desde o Campeonato Estadual, basicamente. Ano passado o Pablo, ele vivia um bom momento, mano. Era um momento que o Filipão ainda optava o Pablo em relação ao Vitor Roque e ele, junto com o Teranes ali, ele vivia um grande momento. A gente precisa desse grande momento do Pablo porque a gente não tem o Vitor Roque. A questão é muito simples. A gente não tem um, a gente vai precisar contar com o outro. Ponto. E o Pablo, ele é um atacante que, cada vez menos, eu vejo ele como esse matador, mas ele tem alguma coisa. Acho que entre as melhores opções, entre as opções, o Pablo, ele ainda é a melhor opção como atacante, sabe? É um cara físico, é um cara inteligente para sair da área e ajudar na construção. Então, eu sinto que o Pablo, rendendo mais, principalmente como camisa 9, é uma necessidade nossa e vai nos ajudar absurdamente. Número 3, eu vou botar um cara que vem de jogos ruins, é o nosso melhor jogador, mas eu não acredito que ele esteja numa má fase. Eu acho que ele só vem de jogos ruins. Mas como a gente depende tanto desse cara, como a gente precisa tanto desse cara, eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa que ele dê uma resposta o mais rápido possível. E eu estou falando do Fernandinho. Fernandinho é uma peça que, cara, a gente tem uma Fernandinho independência. Toda a dinâmica do Atlético, toda a construção do Atlético, todo o que o Atlético busca dentro de campo, passa pelo Fernandinho. E, assim, quando você tem o Fernandinho abaixo, sua saída de bola piora, sua construção piora, sua chegada à frente piora, seu jogo curto piora, seu jogo longo piora. O Atlético é um time muito pior sem o Fernandinho no seu melhor momento. Então, eu não sei se ele está desmotivado, eu não sei se ele está chateado. Eu só sei que o Atlético, pensando em libertadores, ele também precisa ter o Fernandinho sendo um protagonista. Está na hora do nosso reforço de peso, que é o Fernandinho, ele chamar a responsabilidade e assumir um papel ali também, de líder técnico, de líder vocal, e fazer com que o Atlético tenha uma referência. Cara, apertou, joga no Fernandinho. Apertou, joga no Fernandinho. Porque nos últimos dois jogos, apertou, joga no Fernandinho, não funcionou. Contra o Inter, apertou, joga no Bueno, funcionou muito mais do que apertou, joga no Fernandinho. Número dois, um cara que eu já venho falando há muito tempo, acho que foi bem contra o Inter, voltou e mal contra o Coxa, que é o Eric. Todo mundo sabe que o Eric é um pilar desse time do Atlético. É o cara que corre, é o cara de mais marcação do meio campo, é o cara que entra na área. Ele é muito multifuncional, assim. E quando você tem um cara multifuncional jogando mal, você tem menos coisas rendendo no seu time. É um cara que não vem ganhando tantas divididas, é um cara que vem sendo frágil em algumas dinâmicas, assim, que é facilmente desarmado para o time acelerar jogo, que impõe pouca resistência na marcação em relação aos adversários. Então, muito se fala do Eric não estar jogando contra o Bragantino, né, que acabou virando dúvida. Eu não sei nem se eu fico triste. E antes, para mim, era uma peça fundamental. Mas acho que o Hugo Moura, ele entrega uma segurança hoje maior ao time do Atlético do que o próprio Eric, sabe? E para terminar, cara, é com muita dor no coração que eu voto esse cara em primeiro. Não acho que ele tem que sair do time titular, vai sair do time titular no próximo jogo, muito mais por uma questão que acaba sendo de necessidade, mas é o Thiago Heleno, né, mano? Thiago Heleno no Clássico, engolidaço pelo Slimane. Thiago Heleno no Clássico, porra, bem mostrou, assim, quase que um resumo da temporada dele, onde não veio jogando tão bem. Acho que durante muito tempo foi nosso melhor zagueiro, mas com a chegada do Kaká, fica mais escancarado ainda, que o Thiago não está no nível que já esteve, teve partidas boas, mas acho que muito por causa dessa companhia do Kaká. E a gente precisa do nosso general, cara. A gente, durante muito tempo no canal, falou aqui que o Thiago Heleno era uma peça que crescia nos momentos decisivos. A gente precisa que o Thiago volte a crescer nos momentos decisivos, porque a gente vive, sim, um momento decisivo na temporada. Então não adianta também abrir mão, assim, de contar com o Thiago Heleno. Cara, o Thiago tem que dar uma resposta. É o maior zagueiro da história do clube, sabe? Tá mal, tá mal pra cacete. Não adianta também continuar passando mão na cabeça. Precisa ser cobrado. E eu tô fazendo esse vídeo porque acho que tem muita gente tomando porrada, 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 como Wesley, como Matos. E parece que os jogadores, eles estão parecendo ilesos, assim. Mas acho que a gente também tem que cobrar dos jogadores do Atlético a postura patética no Clássico. Eu acho que a gente também tem que cobrar dos jogadores do Atlético um rendimento melhor. Ah, mas tá mal e tá mal. Não, tá mal e tem que melhorar, porra. E a gente tá falando de Thiago Heleno e Fernandinho, dois dos principais líderes do elenco do Atlético. O Pablo pode botar nessa lista. Bento e Eric, que eram dois pilares. Não dá pro time individualmente desmoronar no momento decisivo, sabe? Óbvio que a gente tem outros jogadores indo bem. Canobio, Vitor Bueno, porra, o Esquivel, o Kaká. Mas, cara, esses caras, eles são os que a gente citou, eles são mais certezas do que os que estão indo bem. Então a gente precisa muito, 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 muito mais deles, sabe? Tamo junto a nós e espero que tenham gostado da lista, rapaziada.